Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinevlog. Deixa eu atravessar aqui. E hoje eu falei assim, vou gravar mais um vídeo porque me arrumei, falei que eu vou estar mais maquiadinha, porque da outra vez, gente, eu estava um, a noiva do Chucky. Mas olha só, sem enrolação aqui na intro. Antes de tudo, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Então, aos pouquinhos, o conteúdo está voltando a dar um limiar legal nas estatísticas do canal. E isso vai me motivando a continuar produzindo vídeos e tentar liberar, com uma promessa de 2024, mais conteúdos aqui para vocês e tentar ter uma frequência de vídeos todos os dias. Estou aproveitando que essa semana eu trabalhei menos e eu estou produzindo bem mais conteúdos. E mesmo nas semanas que eu trabalhar mais, nos plantões, eu vou aproveitar as folguinhas para continuar produzindo. O importante, coloque nos comentários tudo que seja referente a me motivar a continuar produzindo para eu não desistir. Posso contar com vocês com essa ajuda? Seja membro do cafezinho aqui no canal, que com apenas R$1,99, você já pode dar uma moral gigantesca aqui para a gente. E é isso, tá bom? E eu prometo que no futuro vou trazer mais conteúdo de reacts aqui para vocês. Mas, por enquanto, Kinevlogs. Troca de ideias. Vamos lá. Primeira coisa. Eu queria fazer um conteúdo sobre 10 curiosidades sobre mim. Bem 2016, eu acho. Então, eu queria fazer 10 curiosidades. Eu vou aqui contando. Se der errado, vocês depois me falem nos comentários. Mas não de melhor ou menor importância, tá? Então, 10 curiosidades sobre mim. A primeira curiosidade, que pode ser algo que quase ninguém saiba, eu sou adotada, tá? Eu sou adotada, não conheço, não tenho registro do meu pai. Então, vamos lá. Primeira curiosidade. Eu sou adotada. Eu sou umas chiquititas. Segunda curiosidade. Eu não fiquei em orfanato, e sim em internato. Então, eu convivi num período de internato, mesmo depois de ter sido adotada. Mas, antes disso, eu ficava na casa de pessoas desconhecidas, até eu ter um lar mais fixo. Tá. Terceira curiosidade. Eu posso dar para vocês. É que eu não tenho o nome do pai. É só coisa. É que são curiosidades. É engraçado. Porque, normalmente, as pessoas têm um sobrenome. Então, eu só tenho o sobrenome da mãe. Isso eu posso considerar como apenas uma curiosidade. Mas, tudo bem. Depois eu faço curiosidades extras. Fui na terceira? Quarta curiosidade. Quarta. Eu adoro filme de terror. Hoje em dia, não assisto mais tanto conteúdo de terror. Então, essas três primeiras curiosidades já foram, tá? Eu sou adotada e tal. Essas coisas já foram. Vocês não sabiam? Agora estão sabendo. Isso não é nada demais. E até é engraçado. De vez em quando, vocês vão ver eu zoando. Porque tem coisas engraçadas sobre essas peculiaridades detalhadas. A quarta curiosidade. É que, desde muito nova, eu consumo conteúdo de terror. E eu acho que, assim, vai dar... Meu filho tá com sete. Eu fui adotada com três anos e meio. Eu, desde os meus quatro anos, mais ou menos, já consumo conteúdos de terror. Sexta-feira 13, Halloween, tudo. Jason. São meus conteúdos favoritos. Coisas mais fantasia. E essa questão dos filmes de terror, eu acho que por eu consumir já há tanto tempo, eu vou acabar enjoando. Já não assisto mais tantos conteúdos de terror. E estou assistindo agora mais documentários. Mas depois eu posso fazer um outro vídeo falando sobre os conteúdos que eu tô assistindo. O que vocês estão achando. Se vocês gostam. E aí eu consigo produzir mais conteúdos assim. Quinta curiosidade sobre mim. Deixa eu ver. Uma quinta... Eu tô fazendo aqui meio freestyle, tá? Quinta curiosidade sobre mim. Eu tenho dor de cabeça desde que eu me entendo por gente. Mas aqui em Portugal eu tenho tido pouquíssima enxaqueca. Eu tenho dor de cabeça. Eu tinha suspeita de nevralgia cerebral, né? Mas acabou que não dei nada. Então, nada de nevralgia. Foi uma dedução, uma suspeita. Mas eu sempre tive muita dor de cabeça. As minhas dores de cabeça eram absurdamente fortes. A ponto de que eu tinha que parar tudo. Era tipo o Harry Potter quando o Voldemort estava perto. Era mais ou menos pior do que isso. Nesse nível. Mas quando os demonetadores estavam perto do Harry. É mais ou menos essa sensação que o Harry sentia. Era mais ou menos a sensação que eu acho que eu tinha de participação. Comparativo. É isso. Então, da quinta curiosidade, já foi? Quinta curiosidade é a questão das dores de cabeça serem muito fortes. Sexta curiosidade. Deixa eu ver. Eu tenho publicado. Eu sou escritora, pra quem não sabe. Então, uma curiosidade. Eu em 2015. Acho que foi 2015. Em 2015 eu publiquei. Eu estou com um fiapo aqui. Pronto. Em 2015. De curiosidade. Que pode ser legal passar pra vocês. Em 2015 eu publiquei o primeiro livro. Eu tenho quatro livros publicados. Sendo que tem um em inglês. Então, vamos dizer, considerar ser cinco. Mas, na verdade, eu considero quatro. Porque é a mesma história, só que traduzida. Então, eu tenho quatro livros publicados pela Amazon, KDP e, adivinha, terror. Eu tenho quatro livros publicados de terror. E tenho mais obras que eu quero liberar. Mas eu ainda estou num período de entender como eu posso divulgar e vender as minhas obras no período onde ninguém mais compra livro. Um dos propósitos que eu depois quero fazer mais um conteúdo sobre isso. Mas a gente deixa pra um outro vídeo. É sobre as minhas metas de 2024. Bem 2016. Mas eu acho que é legal. Porque eu nunca vi conteúdos assim. Tá? Então, aceito. Então, de sexta curiosidade, quinta, quinta, eu tenho quatro livros publicados pela Amazon. São livros de terror. E são apenas livros digitais. Cheguei a fazer uma tiragem de livros físicos. Vendi tudo. Mas eu nunca mais vendi meus livros em eventos. A vida da gente vai se modificando. Sexta curiosidade. Eu sou... Já me mudei muitas vezes. Não sei. Nunca por problemas nossos. Mas sempre por problemas dos senhorios, dos imóveis. Então, ainda no Brasil, né? A gente sempre precisou se mudar. Sempre por uma coisa melhor. Graças a Deus. Mas a gente já se mudou muito. Eu acho que mais de dez vezes. A gente se mudou muitas vezes. Porque a gente nunca deu sorte. Eu acho que... Não sei se vocês acreditam nisso. Mas eu acho que em outras vidas a gente já deve ter feito muita merda em relação à água. Porque quase que todos os imóveis que a gente vai, a gente tem problema com água. Graças a Deus, aqui em Portugal, não. Tá? Aqui em Portugal, não. Mas no Brasil, todos os imóveis... Pra vocês terem noção, um dos últimos imóveis, mais ou menos, que a gente morou, o apartamento da gente alagou. Porque o pedreiro do senhorio simplesmente abriu o registro geral sem fechar o registro do prédio. Um animal. E tava só eu e meu filho em casa. Foi um momento bem louco, assim. Meu filho, por muito tempo, ele tinha medo de água, de ficar perto de cano, essas coisas. Porque ele ficava... Mamãe, vai alagar a casa. Sério. Alagou a casa. Então, uma curiosidade. Sexta, sétima. A curiosidade é que a gente tem imã com coisas de água. Vamos colocar aqui. Então, vamos incluir. Então, não vou colocar como sétima curiosidade, não. Vamos entrar ainda na sexta. Então, a gente já se mudou muitas vezes. E sempre foi coisas boas, tá? O melhor lugar que a gente ficou de aluguel no Brasil, que foi antes da gente ir pra, no caso, no Rio, né? A gente ficou no apartamento, na época da pandemia, por nove meses. Foi pra gente passar a pandemia. Mas a gente se mudou antes de saber da pandemia. E foi um dos apartamentos mais legais que eu morei. Eu morei num apartamento em Olaria, mas eu tinha vista da Igreja da Penha. Quem é do Rio deve saber do que eu tô falando. É muito legal. Porque, à noite, eu via a Igreja da Penha acesa. De vez em quando, ela ficava colorida. Tocava Nossa Senhora, Ave Maria. Era muito legal. Eu gostava muito desse apartamento. Foi um apartamento pra eu ter paz no período de pandemia. Então, eu confesso a vocês que meus nove meses de pandemia no Rio de Janeiro foram muito divertidos por conta desse apartamento bem blogueirinha que eu fiquei. Eu gostava muito. Tinha uma varanda muito boa. De lá, desse apartamento de Olaria, que tinha vista da Penha, a gente se mudou pra Minas Gerais. E a gente foi pra Minas. Sendo que em Minas, a gente se mudou de novo pra gente comprar a nossa casa. Então, quando a gente comprou a nossa casa em Minas, de lá ficamos três anos em Minas. E agora viemos pra Portugal. E é isso. Por enquanto, estamos aqui. Já nos mudamos duas vezes aqui. Não, uma vez aqui em Portugal. Vamos ver. No futuro. A gente sabe que é assim mesmo. Já estamos virando nômades. Sétima curiosidade. Deixa eu ver. Não sei se é uma coisa... Vou falar. Eu não tenho problema com isso. Eu sou espírita kardecista. Minha religião é uma espírita kardecista. Será que eu falo? Falo. Não tem problema nenhum. Sou espírita kardecista. E sempre deixo claro. A minha religião não tem. É como se fosse, basicamente... Aqui eu nunca mais fui. Mas o espírita kardecista é diferente de Umbanda. Que são também religiões espíritas, mas de propósitos diferentes. A Umbanda tem a questão dos santos. E o espírita... O foco é a evolução espiritual, no sentido de que a gente não adora nenhum santo, nem nada disso. A gente tem, basicamente, como se fosse a Bíblia, como o centro de tudo. Mas a gente sempre vê a Bíblia pro lado espiritual. Então, somos espíritas... Eu sou espírita kardecista com muito orgulho e por muito tempo eu tinha medo de dizer isso. Então, uma curiosidade. Eu tinha medo de dizer qual era a minha religião. Por ser julgada. E eu, hoje em dia, tô ainda me esforçando. De vez em quando eu sinto que eu ainda tenho um pouco de receio, como agora. Mas eu acho que isso não é nada demais. E... Eu sou espírita kardecista e, basicamente, por que eu sou espírita kardecista? Porque eu acredito em vida após a morte. Mas, ao mesmo tempo que eu acredito em vida após a morte, eu acredito em todas as outras religiões. Então, de certa maneira... Eu sou espírita kardecista no sentido assim. Eu sou estudante do Espiritismo. Mas eu gosto de todas as religiões que, pra mim, são importantes. Quando eu tava no Brasil, eu gosto muito do... da... do espírita... Não, desculpa. Da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma religião que eu gosto muito. Eles não gritam, não berram, são bem calmos e a pregação deles são muito serenas e tranquilas. Então, eu acho que todas as religiões são importantes, na minha opinião. É a minha opinião. Mas é interessante a gente não ter medo de falar isso, porque eu acho que cada um sabe o que quer. E é legal. Então, essa é a oitava curiosidade, que a minha religião é essa. porém, eu tenho uma mente muito aberta pra todas as religiões. Hinduísta, budista, evangélico, umbandista, ou qualquer outra religião. Católico. Eu adoro uma missa, tá? Eu sou a senhorinha da missa. Não consegui ainda aqui em Portugal. Seria legal eu conseguir ir pra uma missa aqui em Portugal, né? Seria bem clichê. Mas, aqui em Portugal tem igrejas muito bonitas. Eu ainda não fui. E gosto pra caramba. Outra curiosidade. De oitava da religião, nona curiosidade. Sou bióloga. Uma bióloga. Aqui em Portugal. Isso aí. Sou bióloga, especialista em análises clínicas e quase consegui fazer o meu mestrado de microbiologia, que era o meu sonho. Ou saúde pública ou microbiologia. Pra trabalhar com bactérias. O meu sonho sempre foi. Hoje em dia não, tá? Meu sonho antes. Agora eu não tenho mais isso não. Eu gosto de trabalhar com laboratório. Eu gosto de trabalhar na minha área. Biologia em geral. Mas, eu acabei indo pra área da saúde. Então, eu sou bióloga, analista clínica. Tipo, o Dr. House. Vocês sabiam que o Dr. House, ele é biólogo? Analista clínico? Então, pra quem não sabe, não viu toda a temporada direito. Tá? É... Basicamente, então, nona curiosidade, eu sou bióloga bióloga e gosto muito dessa área da saúde. Décima curiosidade, eu sou muito nerd. Mesmo que não pareça. Então, de décima curiosidade, eu vou dar uma extra, tá? Eu gosto muito de estudar, não porque eu sou inteligente, mas porque eu preciso estudar muito pra poder entender alguma coisa. eu acho que eu tenho dispersão de atenção, mas eu me esforço muito. Eu me considero uma pessoa muito esforçada pras coisas, sabe? Então, eu gosto muito de estudar e eu tenho uma dificuldade pra me concentrar, mas eu estudo muito e... é... Como é que eu tava falando? Tá. Então, de décima curiosidade, é isso? Sou nerd por quê? Gosto muito de animes e a curiosidade mais legal dentro desse Nerd, é que eu estou em tempo real de One Piece. Já passei dos mil episódios. Sim, tenho muito orgulho de dizer isso. Sigo a palavra de Luffy, certo? E se todo mundo terminar de assistir, se todo mundo... Se toda a humanidade assistisse One Piece, a humanidade seria um pouquinho melhor porque os ensinamentos são muito importantes. Faz com que as pessoas sigam um caminho bom. É, sério, hein? Tem bons ensinamentos em One Piece. Então, de curiosidade, sou nerd. Sim, virei... Sou apaixonada por One Piece e sou apaixonada pelos estúdios Ghibli. Eu sou apaixonada pelos estúdios Ghibli a ponto de que a minha primeira tatuagem... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas eu tenho... Ai, peraí. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. É que eu não tô conseguindo com uma mão só. Eu tenho o No Face tatuado como a minha primeira tatuagem porque representa muito pra mim. Tem um vídeo aqui no canal se vocês não assistiram. Assista que vocês vão entender o porquê. Sou apaixonada pelos estúdios Ghibli. Pra mim, é uma das produções de anime mais perfeitas que existe em toda a humanidade. One Piece, estúdios Ghibli e um anime um Poe bem menor mas que é extremamente emocionante e maravilhoso. É o antes, né? Teve... Tem um anime que se chama Violet Evergarden que é um anime que teve uma tragédia muito grande no pós que eles colocaram fogo nos estúdios de produção. E depois teve uma produção que eles liberaram depois não curti tanto mas perdeu alguma coisa algum detalhe de história que na Violet Evergarden você sente que é diferente o original, né? É... É uma das séries que eu mais curto então meus favoritos é Estúdios Ghibli One Piece Violet Evergarden que eu sou apaixonada mas tem muitos outros animes que eu gosto muito e curto pra caramba Dodoro Hidoro é um anime também muito legal do Cabeça de Lagarto curto e é isso sou meio nerd basicamente sou apaixonada por Star Wars mas confesso que as últimas produções é uma merda e se vocês um dia quiserem um vídeo pra debater eu estou aqui disposta mas vocês vão ter que aceitar os meus questionamentos e as minhas ideias a respeito disso porque muita coisa a galera não concorda porque o carro está tentando entrar aqui e eu estou fora da passadeira e eles podem me atropelar e aí legitima defesa é isso galera foram as 10 curiosidades acho que até passou não sei se ficou meio confuso eu estou gravando vídeos assim porque eu acho que é a minha forma mais sincera de produzir conteúdos pra vocês é a minha forma mais natural de ser eu porque a minha maior dificuldade com os conteúdos aqui é conseguir produzir de maneira mais sincera e original sobre os conteúdos tá é é isso torço que vocês vou dar uma paradinha aqui torço que vocês tenham gostado se inscreva aqui no canal deu 18 minutos de vídeo caramba de 10 curiosidades deu 18 minutos achei que ia ficar pequeno mas não ficou se vocês quiserem mais curiosidades sobre mim eu vou ter que lembrar do que eu falei e falar coisas de novo porque eu sou assim gente eu simplesmente falo as coisas da minha cabeça é igual quando eu fazia críticas de filmes e o roteiro tava na minha cabeça aí eu não né e era isso mas a gente tem que se organizar e ter as coisas mais controladas mas senão eu não consigo produzir então é por essa razão que eu simplesmente faço é melhor fazer do que não fazer certo beijo a cada um de vocês se inscreva aqui no canal comentem à vontade sobre motivações pra eu poder continuar produzindo e ideias de conteúdos pra eu conversar com vocês um beijo e até a próxima galera